Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do DriveZone Online e a gente vai iniciar a corrida de circuito pra gente tentar ganhar, tentar não né gente, ganhando ou perdendo a gente termina ganhando aqui esses KXP Beleza gente, eu tô upando, como vocês sabem, tô upando aqui minha F90, tá level 14 mas cara, não sei se ela vai melhorar lá pra frente, lá pro level 30, por aí porque no momento até agora desgostoso demais com a Porsche F90 Bom, o cara tá vendendo aqui um R8, Supra, olha o preço do R34 30 milhões o cara tá vendendo, quase o preço do R35 vamos iniciar o circuito, eu espero que não demore isso aí troco Supra Supra, Supra, Supra inclusive, deixa eu ver se dá tempo da gente ver uns carros que eu peguei hoje deixa eu ver, peguei, tá level 50 insano né mano, olha só essa caminhoneta esse Jeep quanto o Buffon na verdade eu que coloquei essa roda nela e na próxima aí eu mostro os outros carros que eu tô também na garagem, beleza? vamos iniciar aí a corrida de circuito com a Porsche F90 level 14 bom, vocês vão ver o que eu tô falando, no momento ela tá uma negação bom, se sair daqui né eu queria ganhar esse kit aqui que tá nela, mas eu acho que ela é container e eu não tenho sorte em ganhar nada de graça porque eu teria aqui no jogo né ok, mano, a gente tem que ficar clicando porque senão muda de carro aqui mesmo a gente selecionando e acaba iniciando a corrida com o outro bom, a gente vai correr apanhei 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 face é só que é o mesmo carro gente, mas eu tô com mais arrancada do que o dele mesmo carro é claro que ele deve tá num level mais alto né com certeza nossa, que eu vou levar uma pisa muito grande velho ele deve tá leve 50 ali, por ali será? ah, mano, eu queria tá de Bugatti aqui agora com a própria Ferrari level 50 também, não vou levar uma surra, mano agora deve tá num level terrível ali né level terrível tá aí, tá bonita a pretona hein eu espero não correr contra ele na próxima aqui, seis chances quando ele já tá errei a curva abri demais eu não curto, mano, aposto velho não sei se eu vou continuar gravando com ela se eu vou conseguir chegar até o level 50 se eu vendo eu tive uma proposta hoje eu terminei não pegando que era trocar ela num no Aston Martins e acho que um R34 level 50 foi alguma coisa assim não lembro muito quase que eu peguei depois o cara veio com outra proposta é o mesmo acrescentou um supra level 48 não peguei vamos direto para as tarefas temos aqui ok inicio inicio tudo né dirijo assim com a M isso mesmo é, vamos quase chegar no peraí, deixa eu ver se eu tenho um Pgrid aqui tem mil e tal mas não deu quase nada o que a gente vai ganhar ele é o turbo turbo compressor que vai subir bastante vamos que vamos né gente sim vamos colocar vamos para mais uma corrida vamos ver como é que tá o chat aqui oh gente quanto vale um M5 M5 stock nossa não tô ligado vem do GTR 30 milhões tá duido vem do carro GT peraí mano eu tô querendo esse carro vem do carro GT700 deixa eu ver se o GT700 é um Mustang e se for eu tenho dois não eu quero o Shelby Cobra inclusive eu tô atrás desse carro aqui tá galera deixa eu ver se tem se eu tô atrás desse carro aqui quero pegar esse carro inclusive quem tiver que vai passar pra mim pode ser que consiga pegar antes né beleza vamos para a próxima corrida de circuito aqui no DriveZone Online tem mais ou menos na griga tem isso galera de sempre né mano aqui o Aero Aero do 34 1 milhão V do MK5 ninguém quer esse carro bom segunda corrida aqui de circuito será que a gente vai correr contra aquele preto de novo se a gente correr contra ele ele já era mano é outra surra ok acho que não hein vamos lá controlar aqui na urinha DZ só tem galera do DZ aqui mano eu acho que esse jogo aí lotou com a galera aí do DZ lotou você tem você não controla o Bugatti certeza deixa eu ver aqui é controla o Bugatti tá no level alto ali mano ou não tô vendo que ele tá passando não roda não pra sair joga na manha tá no level alto com certeza tá mais do que 14 mano vamos acertar essa esquiva direitinho aqui pra vocês conseguem ganhar dessa Bugatti vamos ver aqui o que que vai acontecer se ele vacilar o passo hein ixi agora ele vai embora nessa curva aí a não ser se ele sobrar né sobrou sobrou mas acho que não dá pra passar ele mais não o cara tá mais alto o nível do carro dele tá mais alto que o meu né parceiro se tivesse a poxa aí com o level 50 ele também acho que o negócio ia ficar feio pra Bugatti não dá não pra pegar não dá não tem uma arrancada terrível a Bugatti mas é isso aí né mano vamos continuar subindo o level da Porsche porque a gente tá iniciante né parceiro ok 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 vamos correr a gente ganhou alguma coisa aqui vamos lá no chat troca o Suprem o MK4 leva o 34 pro GTR pra vocês mano tá difícil pegar o R34 tá sério eu só lamento eu fiz duas corridas peraí tô entendendo não esse aqui é obrigado o cara a vencer porque é a segunda corrida né gente que eu faço isso aqui olha isso o cara tem que vencer pra poder contar é isso mesmo não entendi não ok R8 mano pra dar fim inclusive até tem aqui deixa eu ver se eu consigo ver olha a máquina que eu tô esperando aí o upgrade na próxima atualização top demais o que será que a gente vai correr contra agora vamos por a Porsche mano o carro tem 1058 HP mas velocidade 300 alguma coisa fraco peraí né talvez não talvez que esse esse carrinho leve 50 não dá pra caraca olha isso olha isso mano o que é isso meu parceiro que é isso vou perder vou perder tô sentindo tô sentindo aqui a Porsche morreu na curva mano vou dar fim esse carro pra ser sem chance que molestia que molestia esses caras faz nesse lance nesse lance evolução não porque esse carro anda carro anda demais meu irmão apanhei até tô nervoso põe feio aqui olha a distância do cara tá de mim você tá doido incrível acho que eu vou dar fim a esse carro gente não me agrada não ok level 16 menos essas duas coisas ali não interessa não quero por a inclinação nas rodas bom galera vou ficar por aqui tamo junto falou e até o próximo vídeo fui